Que pouco não é essa aqui filha, mas eu vejo isso aí hein O delegado chegou o banho, é muita luxúria Falando, repete, oficial Oh, a brava do sogro, sogro, o bancadão tá liberado Mas é muita medida pra o sogro é negado A brava do sogro, sogro, o bancadão tá liberado Mas é muita medida pra o sogro é negado A mulherada tá nervosa e tão mandando me chamar Sou o delegado e tô aqui pra amar A mulherada tá nervosa e tô querendo saber porquê Sou o delegado e tô aqui pra resolver A mulherada aqui só tá querendo dançar Aumenta o som do carro que eu cheguei pra liberar Ela só tá querendo mexer Subindo e descendo Oh, a brava do sogro, sogro, o bancadão tá liberado Mas é muita bandida pra o sogro é negado A brava do sogro, o bancadão tá liberado Mas é muita bandida pra o sogro é negado A brava do sogro, 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 o bancadão tá liberado Mas é muita bandida pra o sogro é negado A brava do sogro, sogro, sogro E aí mulherada tá nervosa e tão mandando me chamar Sou o delegado e tô aqui pra amar A mulherada tá nervosa e eu quero saber porquê Sou o delegado e tô aqui pra resolver A mulherada aqui só tá querendo dançar Aumenta o som do carro que eu cheguei pra liberar Ela só tá querendo mexer Subindo e descendo Oh, a brava do sogro, 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 que delícia Eu disse que é muita bandida pra o sogro é negado A brava do sogro, 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 o bancadão tá liberado Mas é muita bandida pra o sogro é negado A brava do sogro, 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 sogro A brava do sogro, 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 sogro Legenda Adriana Zanotto